É isso aí sertanejados, obrigado mais uma vez pela companhia de vocês, tô sempre aqui trazendo as novidades do meio sertanejo, então já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito ainda pra ficar sempre por dentro das novidades sem enrolação. E olha só galera, Gustavo Lima e Andresa e Suíta ainda estão em Miami, mas por pouco tempo, viu, já devem embarcar para o Brasil, já que nesse final de semana tem a primeira despedida do Boteco, né, vocês sabem que o Boteco do Gustavo Lima só vai acontecer mais neste ano de 2024, ele vai fazer a turnê de despedida e já começa em Cuiabá, Gustavo Lima passou pela publicação da sua esposa Andresa e Suíta e deixou um comentário ali gente, olha só, maravilhosa, se rendendo a beleza estonteante da musa Andresa e Suíta, mãe dos seus dois filhos Gabriel e Samuel e quem sabe de um terceiro aí, né, a Maria será que vem em 2025? Olha só as atrações do Boteco Cuiabá no dia 2 de março galera, além do Gustavo Lima estarão presentes também Fernando e Sorocaba, Rick Renner, a dupla Bruni Denner, Mato Grosso e Matias aí, os medalhões da música sertaneja e a dupla Zé Henrique e Gabriel que agora pertence ao escritório do Gustavo Lima, a Balada Music. Bagunça que você fez na cozinha do bebê aqui, cara. Chama produção para... Pira amigo, só sei de uma coisa, essa vida simples vai quebrar a gente, viu? Porque 380 dólares no café da manhã, em croação, aburrato, dois cafés e uma coca zero, é duro. Olha as criancinhas daqui, ó. É duro, é duro. Mais uma semana aqui a gente volta pelo México, nadando. Isso aqui, amiga, essa vida de fotógrafo minha aqui, meu braço já tá doendo, minhas costas. É, tira de baixo pra cima, de cima pra baixo. Aí a cabeça do artista explode. É duro. Olha ela aí, ó. Georgina, tá achando que é a mulher do Cristiano Ronaldo querendo gastar meu dinheiro. elementary de steep. Aí. Obrigado.